Conforme a Lei Complementar Estadual 6390-Avos, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que a decisão do Tribunal de Contas, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo bastante para e cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 28 A decisão do Tribunal de Contas, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 27, inciso, inciso 3º, a linha b desta lei.